Fala galera que assiste o canal! Bom, aqui é a gente também aqui na área e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz a utilização de uma plataforma RTMP pra poder fazer uma transmissão via OBS direto no seu Instagram. Roda a vinheta! Bom pessoal, então nesse vídeo, como eu disse na intro, eu vou mostrar pra vocês como utilizar uma plataforma de RTMP que vocês vão utilizar pelo OBS pra fazer uma live no Instagram direto de vocês. O bom dessa plataforma que eu vou mostrar pra vocês agora são três fatores importantíssimos. Primeiro, você vai conseguir fazer essa transmissão e salvar no IGTV. Segundo, você vai conseguir fazer uma transmissão com conteúdo gravado. E terceiro, ter o servidor e ter o RTMP que é tão importante que o Instagram não fornece. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te dar um presente, um mega presente e por isso eu vou te pedir uma gentileza. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e deixa comentários, sugestões de vídeos aqui pra nós, que é muito importante. E o presente em troca disso é, eu acabei de lançar o meu ebook grátis e basta você ir no link que tá aqui na descrição, fazer ali o preenchimento e pegar o seu ebook grátis que vai chegar no seu e-mail. Mas bora parar de conversação e vamos pro vídeo. Nesse caso aqui eu vou fazer um corte ou uma transmissão com vocês, pra vocês ver a tela do meu computador, tá? Como vocês estão vendo aí agora. E eu vou mostrar pra vocês a plataforma que é o INSS, que é o Promovegram, tá? O Promovegram. Então, o que que é o Promovegram? É uma plataforma, é uma plataforma que faz a transmissão pra vocês fornecendo o servidor e o RTMP, que é tão importante. Então, quando você vem em preços aqui, você tem uma mega oportunidade, que é você conseguir utilizar apenas por 24 horas. Mas, calma, você tá nesse vídeo, eu sei que você não quer gastar dinheiro. Através do link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai baixar, você vai ir pro site do Promovegram e você vai fazer o seu acesso, criar sua conta, colocar e-mail ali, tudo normal, gerar uma senha e você vai ter alguns dias pra utilizar fazendo testes. Depois que você passar o tempo de teste, você vai precisar fazer a conta. O que que é bom? Eu descobri que quando você não está logado, você pode vir aqui e fazer uma contratação apenas por 24 horas, ou seja, R$15,45 e você pode comprar ela por mês e comprar também por ano, tá? Então, tem vários planos aqui. Então, ela vai te dar as três coisas que eu falei no início do vídeo. Ela vai te dar o servidor e o código RTMP pra você fazer sua transmissão no OBS, lá no seu Instagram. Dois, você vai conseguir salvar essa live no seu IGTV. E eu já testei, pessoal. Já fiz isso, testei de várias formas. E por último, você vai conseguir, essa aqui é mega, mega importante, é você fazer uma transmissão com conteúdo gravado. Já imaginou pegar um vídeo lá do seu canal, reestruturar ele num formato ali de 1080x1920 pra ficar na vertical do seu Instagram e você fazer a sua live com o conteúdo gravado que saiu lá do canal. Porém, é gravado. Mas as pessoas vão achar que vai estar ao vivo e o bônus disso é que você ainda vai conseguir salvar também no IGTV do seu Instagram. Então, fica infinito as possibilidades. Eu já usei para clientes, já usei pro meu uso e foi muito importante essa plataforma porque eu queria muito, eu já pesquisei demais, estruturas que gerassem isso. E fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um bônus através dessa plataforma. Então, você vem cá e se conecta. Eu acabei de fazer uma aquisição por 24 horas porque eu vou fazer uma live daqui a pouco. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu montei a estrutura e como é que vocês vão fazer isso aí também. Então, eu tô acessando aqui na minha conta, tá? Tô acessando a minha conta aqui com vocês e aí eu vou mostrar pra vocês aqui um painel rapidinho e vou mostrar uma estruturação, tá certo? Então, aqui ó, quando a gente entra no Instagram aqui, tá? Nessa parte a gente tem esse dashboard e você tem aqui, ó, RTMP de transmissão, tá? Você clica nele e ele vai te mandar pra cá, beleza? Pode diminuir aqui. E aqui eu já estou logado com a minha conta do Instagram. Por exemplo, se você quiser conectar em mais uma conta, você vem aqui em Instagram, gerente de contas e você vem aqui, ó, em ADD Profile. Quando você clica aqui, que vai ser o que vai acontecer porque não vai ter nenhum, você precisa colocar aqui o seu nome de usuário e você precisa adicionar a senha. Pode ser que ele solicite um código do Instagram que vai chegar no SMS, né? na sua mensagem normal no celular. Você faz adição e pronto, a conta vai estar adicionada. Estando adicionado, você vem aqui, ó, em RTMP de transmissão e você vem aqui, ó, Streaming de transmissão ao vivo RTMP. Beleza? Estando aqui e com a sua conta, o primeiro passo é você configurar o OBS, tá? Por que que o primeiro passo é configurar o OBS? Porque a live no OBS, ela é feita na horizontal, 1920x1080, né? No Instagram, na vertical, 1080x1920. Então, o que que você vai precisar fazer por essa configuração no seu OBS? E aqui, ó, eu deixei essa configuração pronta, que é essa configuração aqui, ó, tá? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai estar em perfil, você vai ter esse perfil aqui, ó, Promovegram. Como que eu fiz isso aqui? Todo perfil é a configuração. Coleção é os itens que estão aqui dentro, dentro de cenas e dentro de fontes. Então, perfil é uma coisa, cenas é outra coisa. Então, no seu perfil, você precisa ter essa configuração aqui do Promovegram. E como é que você pega? Você vai vir aqui, ó, dentro desse local que eu ensinei aqui pra vocês. Vocês vão vir aqui, ó, no RTMP de transmissão, transmissão ao vivo. E vocês vão vir aqui em instruções. Estando em instruções, vocês vão vir aqui, ó, baixar perfil do OBS. Ele vai fazer, baixar aqui, ó, um arquivo zipado. Então, você pode vir aqui, ó, abrir a sua pasta em downloads. Eu já tenho ele aqui baixado, mas eu vou deletar pra vocês verem. Ó, vou deletar isso aqui também. Isso aqui foi o que eu acabei de baixar, ó. Vocês vão vir aqui e extrair para, vai abrir uma pastinha aqui, tá? Pronto, você pode sair daqui. Vai no OBS, aqui, e você vai vir aqui, ó, em perfil e importar. Perfil e importar. E você vai em, na onde que você salvou, seleciona essa pasta aqui, e você clica aqui em selecionar pasta. Pronto, o perfil vai vir e vai configurar. Tudo que está aqui dentro, são essas estruturas aqui que eu vou fazer um outro vídeo te mostrando como que eu fiz. Inclusive, o link dele vai estar aqui na descrição. Então, você monta essa estrutura aqui desse jeito, tá? Mas, se não tivesse nada disso aqui, a sua estrutura ficaria dessa forma aqui, tá? Ficaria assim, desse jeito, ó. Ficaria dessa forma. Só que, como você ainda não preencheu, vai ficar preto assim. A minha está dessa forma. Tá ok? Então, olha só para vocês verem. Beleza. Então, sendo assim, e estando nessas configurações, o próximo passo é você vir em configurações e você fazer a configuração de transmissão. Isso aqui é básico, mas essa chave de transmissão, ela é única para a live que você vai fazer no Instagram, tá certo? Então, para a gente configurar isso, a gente pode sair daqui. Você já fez isso tudo. Imagina-se que você já configurou tudo no seu OBS aí. Beleza? Primeiro passo, selecione aqui. Segundo passo, opções avançadas. E você coloca o teste. Teste. Um, dois, três. Beleza? Aí você vai vir aqui, lembra? É aqui o momento de compartilhar no IGTV. Você repete o mesmo título. Aqui, ó. Eu já fiz uma live, ó. Que foi para um cliente. Através dessa estrutura aqui. Então, A, contra o C, contra o Z. Aqui você clica para dar uma saudação, que é quando a pessoa entrar na live, vai aparecer uma mãozinha acenando para ela, tá? Volta aqui em comentários. E se você quiser fixar, você pode fixar um comentário aqui já, ó. Teste. Um, dois, três. E você fala aqui, ó. Fixar comentário. Que vai ser esse cara aqui, ó. Se você quiser, pode pôr um emojizinho também, ó. Se você quiser. Beleza? Estando tudo aqui configurado, você lembra de olhar se configurou aqui a parada do IGTV e você pode clicar em conexão. Só faça isso quando tudo no OBS estiver pronto. Só aguardando o seu RTMP, tá? Só aguardando o código, tá? Ele leva um tempinho pensando. Vamos aguardar. Pronto, aqui, ó. Ele gerou, tá? O código. Isso aqui é básico, mas eu vou fazer só para vocês lerem, ó. Ctrl A, delete. Ctrl V. Só de clicar em cima ele já copia, tá? Ó, Ctrl A. Eu fiquei pirado nesse software aqui, pessoal. Nesse raiva. Muito, muito bom mesmo. Aplica. Ok. Está configurado. E o que vai rodar lá na live? Exatamente o que está aqui. O primeiro passo disso estar pronto é você vir aqui e clicar em iniciar transmissão. Note que aqui vai começar a rodar. Ó. Transmissão rodando. Beleza? Ó, está rodando. Eu vou tampar aqui. Ó, transmissão está rodando. Beleza? Já está indo. Nós vamos perceber aqui, ó, quando a gente clicar que vai vir para cá. Então, vamos começar ao vivo. E a transmissão vai começar aqui. Deixa eu dar uma dica imperdível para vocês, tá? A dica muito top para vocês é a seguinte. Vocês não conseguem ver a live no perfil de vocês logado. Vocês conseguem ver ela aqui, tá? Ela aqui. Mas vocês não vão conseguir ver no perfil de vocês ao vivo. Ou seja, vocês logado no perfil e ao vivo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir para outra conta para ver que você está ao vivo. Vai para uma outra conta aí, logado, ou pede alguém para olhar essa conta para você. E você vai estar ao vivo, tá certo? Então, quando você olha aqui, ó, na nossa conta. Vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, vou fazer a transição, ó. Só para vocês verem. Ó, a gente está ao vivo aqui, ó. Exatamente, estamos ao vivo aqui. Beleza? Quando eu clico aqui na live, exatamente, vai surgir o que a gente está transmitindo aqui na tela. Deixa eu voltar, ó. Tá vendo? Então, aí está aí a live com a regressiva, ó. 8h23, 24h. Ó, eu vou fazer a transição novamente. E vou mostrar para vocês aqui, ó. No OBS, a gente está realmente transmitindo aqui, ó. 8 minutos. E tem um delayzinho de 10 minutos, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. 10 segundos, ó. Ó, aqui, ó. 7h50, ó lá, 8. 10 segundos de delay. Mas é isso, né? A gente está ao vivo. Estando ao vivo, a dica é a seguinte. Você, ao encerrar, estando, né, finalizou, você deu tchau para todo mundo, encerrou a live, você vai interromper primeiramente aqui, tá? Quando você fizer isso, ele já vai mandar direto a live para o seu IGTV, tá certo? Então, nós vamos aqui, ó. Parar, tá? A live. Esperar ela parar. E aí, você vem no OBS e interrompe a live aqui, ó. Acabou de me avisar. Aí, eu vou interromper, ó. Acabou de me avisar que a live foi interrompida, tá vendo? Então, eu vou logar agora na minha conta e nós vamos ver, inclusive, eu vou transitar de novo a câmera aqui, para vocês verem que ficou salvo, vai ficar salvo no feed e também vai ficar salvo no IGTV. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de uma dica de como colocar a capa nessa live que você vai fazer, tá certo? Ó, então, deixa eu dar um OK aqui. Aqui, encerrou. Deixa eu trocar a conta. Só trocando a conta aqui com vocês. Ó, a live está salva aqui, ó. Acabou de salvar. Se eu abrir aqui, é a live que a gente acabou de colocar, ó. Tá certo? Ó, eu vou abrir ela aqui no IGTV. Tá aí, ó. No IGTV, bonitinha. Se a gente vir aqui no painel do IGTV no meu Instagram, ó. Ela vai estar aqui também, bonitinha, tá? Acabamos de fazer. Então, a dica disso aqui é muito top. Se caso, se caso, não acontecer exatamente do jeito que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão vir aqui, ó. Ó. Aqui, ó, ele está pedindo só um feedback. Você não precisa dar se você não quiser. Vamos supor que você finalizou a live e ela não foi para o seu IGTV. Você vai vir aqui, ó, em Streaming, Live Streaming Analytics, tá? Pode clicar aí. E ele vai te dar uma informação. É um bug da plataforma que, inclusive, foi o suporte que me ajudou dentro do grupo do Telegram deles, tá? Eu consegui chegar dentro do grupo do Telegram deles. E aí, eles me deram essa assistência. Que foi, eu vim, eu conversei com ele, falei que não estava salvando lá no Instagram. E ele me informou que, às vezes, dava esse bug mesmo. Tá bom? Então, quando vem aqui, ó, ele vai mostrar que teve uma live. Aqui, ó, a live. Tá vendo? Foi hoje. Essa live aqui, ó. Ele está falando aqui que compartilhou. Tá vendo aqui? Mesmo estando verdinho, mesmo não indo, vai estar verdinho. É só você vir aqui e clicar. E ele vai postar lá no seu Instagram. Beleza? Só um bônus aqui do vídeo. Outra parada muito top é, quando você... Vou entregar tudo que eu falei nesse vídeo, mesmo ele ficando um pouco mais grande. Quando você quiser fazer a live de um conteúdo gravado. Então, a gente já mostrou. Você pegando o RTMP pra colocar no OBS. Salvando no IGTV. E agora eu vou te mostrar como que você faz a live de um conteúdo gravado. É só vir no menu lateral aqui. Em live streaming. Ou se não traduzir. Deixa eu ver se ele para de traduzir. Aqui vai estar live advance. Que, na verdade, é aqui, ó. Live advance. Tá? Você clica nela aqui. E ele vai te dar a opção de você enviar um arquivo. Do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Drive, do Drop. Ou do Google Drive. Aqui é da nuvem, né? Do Microsoft. Ou então do computador. Você vai selecionar o vídeo que você quer. Vai mandar aqui. Vai fazer as configurações avançadas como se fosse uma live. Vai clicar em salvar. E aí você vai pro título, pro tudo certinho. E vai fazer a transmissão de um conteúdo ao vivo. Só que esse conteúdo é gravado. Só a sua audiência vai saber que está ao vivo. Você sabe que é gravado. E você... As condições disso são infinitas. Porque você pode pegar um conteúdo de qualquer lugar. Do seu YouTube, do Drive, do computador. E colocar e fazer uma live de um conteúdo gravado. Tá? Então assim, eu espero que realmente ajude vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. Agora o bônus que eu falei pra vocês no final é sobre isso aqui. Que é, daqui também no menu lateral, a afiliação. O que é isso? Você pode se tornar afiliado do PromoveGran e receber um valor por indicar a plataforma. Então se você for YouTube, trabalha com Instagram, indica e vai ganhar uma graninha. Então eu gostaria de te pedir pra que se afiliasse através dessa plataforma, junto comigo, com o link que está aqui na descrição, pra ajudar aqui o nosso canal. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer tipo de situação que você tiver sobre essa questão do PromoveGran junto ao OBS, coloca nos comentários que eu vou te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo, deixa o dislike também, se você não tiver gostado, achado ruim alguma informação. Mas deixa aqui, comunica comigo pra me saber o que você está achando dos nossos vídeos. Tá ok? Um abraço, Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho